Seu Osvaldo tem 80 anos. O idoso anda com o auxílio de uma bengala. Atravessar a rua exige mais cuidado para ele. Nem sempre é fácil conseguir chegar ao outro lado. Eu, por exemplo, com essa bengala, não posso atravessar em 30 segundos. Então, eu espero até dar tempo. Agora, se aumentar um pouquinho, vai beneficiar muita gente aí. É para ajudar pessoas na situação do Seu Osvaldo, que a Cetra está avaliando todos os sinais da Avenida Rio Branco. O tempo de travessia leva em consideração normas nacionais, mas pode ser adaptado às necessidades que forem levantadas. Um dos objetivos desse estudo é justamente adequar os tempos de travessia à população com mais dificuldade de mobilidade, à população idosa, porque a nossa população está envelhecendo. Então, se faz necessário, a gente está sempre adequando, procurando atender a essa camada da população com mais dificuldade de mobilidade. O trabalho começou na primeira sexta-feira de maio e não tem data para acabar. A equipe vai avaliar cruzamentos e travessias da Rio Branco, começando no Manoel Honório, até chegar no Bom Pastor. É basicamente uma reavaliação de todos os cruzamentos, todas as travessias de pedestres, os cruzamentos semaforizados da Avenida Rio Branco. Vão contar com medições, com aferições, contagens, observação de sinalização horizontal, vertical, determinação de novos percursos, onde se fizer necessário. Havendo necessidade de alguma adequação, ela será feita, obviamente. Além de medições e anotações em planilhas durante o estudo, também é feito o trabalho preventivo de manutenção. Uma limpeza de lentes, verificação se tem alguma lâmpada com algum LED queimado, para a gente fazer um tratamento completo em toda a extensão da Avenida Rio Branco.